Vou gravar o bagulho, fio. Fala Meire, agora vou chegar na Burgaria, vou falar Meire do céu. Olha como que tá ali o viaduto ali em cima, o Papa João XXIII. Isso aí alguém na maldade, hein? Botei o fogo. É, porque Mauá tá esquecido, não tem segurança, não tem nada. E os polícias também não tá ligando a atenção? Ah, isso tá lá de baixo, mano. É, bem sossegado, isso quando não socou. Olha a bombeira ali, velho. O bombeiro do lado, mano. A gravação vai ficar gravando, eu falo. Mauá vai virar guerra, Rio de Janeiro, fio. Os caras vão dominar essa porra. Só motoqueiro, nós é motoqueiro. Olha aí, cachorro. Nós vê de tudo no mundo, fala aí. Nós é na rua, mano. Opa. Eu tô entregando remédio até uma hora dessa. Fui pegar o último frete ali, o cliente vinha lá de... Olha aí. Olha o pessoal, socorro aí. Bora, gente. Vai derrubar o viaduto. Nossa, meu. Cadê o Atila, hein? Cadê a senhora prefeita? Só quer pintar murinho de amarelo, fazer coraçãozinho. Cadê o Atila? Olha o prédinho aqui, o parque da juventude, olha. Todo bonitinho, olha lá. E a estrutura ali? Nada. A moto tá abandonada, fio. A polícia passa vazada lá. A polícia passa vazada, nem liga. Errado é quem dá um voto pra um cara desse, irmão. Colocar um cara desse na cadeira. Você tem coragem, parceiro? Se você fez, irmão, não deixou de fazer, mano. Que a próxima vez... Porque errar é humano, velho. Persistindo o erro... Tá roubando pra caralho. Mauá não tem nada, truta. Os caras estão soltando ele. Ele rouba na cara dura e os caras soltam. Olha aí, olha o que mal lá tem pra nós aí. Parceiro, fica com Deus, mano. Boa noite aí. Vou pegar o Rancho ali agora. Eu vou até uma hora. E pega hambúrguer e pá.